Eu, eu não vou deixar nada a mim, toda esta terra, toda esta riqueza é minha, do norte para o sul, do sul para o oeste, o oeste, o noroeste, é o Lancaster, sou o responsável pelo maior, o tim da história, nenhum outro conseguiu, e aqui me vejo nesta cidade, a gente, tempo, aliás, tempo é este, que ano é este, qual? 22?